Eita, a torre tá tudo a possuída mesmo, tio, olha lá Tá nóis, tá cheio de bagulho aqui, mano, de mácula Sabe que mata nóis a mácula? Tem uma mácula aqui, vamos ver Ixi, véi Ué, trepei na mácula Só que essa mácula aqui é do bem Nossa, tio, tá toda cheia de mácula mesmo Tá estranha as máculas, pra falar a verdade Nossa, maculazona aqui, ó Maculona Ih, ó, nóis é da treva Ó Bonito Da hora, cara A mácula toda desavala aqui, ele não tá nem aí com o negócio Cheio de mácula Prevão, vamos vir por aqui Ó, tem outra mácula zona aqui, gigante Só tem mais pra cá Ah, aqui não tem nada, aqui tá safe, ó Só lá mesmo Só lá que tá bugadona Valeu e tchau, obrigado por seguir a gente no Twitter também, mano Tamo junto, jovens Vamos tentar dar uma passadinha rapidinho no hangar lá pra ver se tem alguma coisa Ou é só essa parte mesmo Será que ela vai começar a ficar possuída cada vez mais? Tipo, igual acontece na cidade onírica Nível 1, 2 e 3 e tal Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não tem nada Eita, acabou a Luiz Meu Deus do céu, quase mata o velho de coração É, só lá no meio, só Eita, vamos ver se tem alguma coisa aqui Eita, vamos ver se tem alguma coisa aqui